Depois de conquistar a primeira vitória no Campeonato Mineiro de 2024, a tarde dessa segunda-feira, conhecida como ontem, foi marcada por treinamento no estádio José Mamu de Abbas. O nosso Mamudão é a preparação da Pantera para enfrentar o Tom Bense nessa quarta-feira, amanhã, às oito e meia da noite, o Mamudão vai ferver. Balança a Pantera aí. O equilíbrio está em dia. O clima no Mamudão parece muito mais leve após a vitória sobre o Uberlândia na última rodada. Na reapresentação do elenco nesta segunda-feira, momentos de descontração, mas também de avaliação. Para o meio atacante Richard, a vitória sobre o Uberlândia foi resultado de consistência do trabalho da equipe. Esses três primeiros pontos foram de uma importância grandiosa, né? Para a gente que precisava somar na competição, né? Esse jogo fora de casa com a vitória dá mais confiança para a equipe, para a gente chegar aqui em casa quarta-feira contra a Tom Bense. E com o apoio de toda a torcida fazer, respeitando o time deles, que a gente sabe que é um time muito bem qualificado, para que a gente possa sair com mais três pontos e aí dar seguimento na competição. Para o técnico Jean Rodrigues, a equipe, que foi praticamente toda renovada para esta temporada, só precisava de tempo para alcançar o primeiro triunfo. Quando a gente monta um elenco novo e com filosofia diferente, você precisa de tempo para poder as coisas andarem, para poder amadurecer o elenco. E analisando os jogos, não só depois de ter feito os jogos, assistindo realmente os jogos, pegando dados de jogos, a gente fez um primeiro tempo impactante aqui em casa, até 20 minutos do segundo tempo, um nível bom e depois com uma queda. Então eu acho que é um processo natural e que a gente nunca quer, porque no futebol você quer ganhar sempre, né? Você trabalha todo dia para isso, mas muito satisfeito pelo que a equipe fez em campo, com uma equipe que teve o domínio do jogo, foi um jogo muito aberto, duas equipes realmente buscando vencer o jogo, que é a característica dessa equipe e o que a gente pretende que é que a gente mantenha com evolução. A partida contra o Uberlândia não foi fácil. Luiz Augusto teve trabalho na defesa, fez uma boa atuação na partida, mas também deu um susto na torcida ao sentir dores no ombro. Nós fizemos um grande jogo, foi uma excelente atuação da equipe toda, de quem entrou também, conseguiu manter o nível de quem estava em campo, tivemos um domínio ali na boa parte do primeiro tempo, no começo do segundo tempo também, ainda mais tivemos alguns sustos ali, que eles chegaram bem também no ataque, mas assim, foi uma grande partida de toda a equipe, que a gente possa manter para fazer um grande jogo na quarta, e referente à defesa ali do ombro, deu uma fisgada, mas é normal, né? A gente tem que seguir, independente se está com dor ou não, porque a gente só tenta ajudar da melhor maneira possível. Ombro agora, como é que está? Não, está zero bala, pronto para a próxima. O próximo jogo do Democrata será dentro de casa, na quarta-feira, contra o Tombense. A Pantera precisa da vitória para engrenar no campeonato e tentar sair da lanterna do Grupo C. Para essa arrancada, o time poderá contar com o talento de Bruninho. Foi ele quem fez o gol da vitória no último jogo. Ele falou da alegria de ter feito o primeiro gol com a camisa alvinegra e da importância da vitória. Muito feliz pelo gol e grato a Deus, né? E foi tudo uma coroação do trabalho que a gente vem feito. A gente sabia que a gente estava no caminho certo, que esse jogo era muito importante, a vitória, e graças a Deus a gente conseguiu fazer esse gol e sair vitorioso de lá e dar uma respirada no campeonato. O Bruninho ficou tão feliz que até narrou o próprio gol. O Luizão dá o chutão, o Bruninho disputa de cabeça, a bola sobe para o Sala, a Sala dá um lançamento, nas costas do lateral, o lateral escorrega, a bola sobe para o Oliveira, que corta para o meio, dá um ótimo passe, e vai lá e o Bruninho faz o gol. O Bruninho ainda não viu, mas você confere agora como foram os melhores momentos da vitória do Democrata sobre o Oberlândia. Tá aí, ó. Faltou ele gritar o gol, né? Gol! É o Bruninho, o príncipe, o elão, o entusiasmo é o gol, Bruninho. Você vê falando e o zagueiro escorrega e tal. Cruzamento! Gol! Aí é menos chocolate, né? É quanto menos chocolate, mais água, mais extensa é o grito de gol, né? Força para a Pantera. Permita-me discordar do treinador só quando ele cita o primeiro jogo, dizendo que o Democrata foi bem até os 20 segundos do tempo, eu acho que no segundo tempo o Democrata se perdeu, não jogou bem realmente. No segundo tempo, não. Aí nisso aí eu discordo.